Estou aqui hoje numa abertura de uma exposição e resolvi fazer essa live aqui. É um galpão maravilhoso em Amsterdã, Norte, e tem um projeto muito interessante chamado Paint a Future, que uma holandesa resolveu fazer esse projeto, que é assim. É, você, uma criança, tem um sonho, um sonho de ter uma casa, um sonho de ter uma bicicleta, um sonho de ter uma academia de ginástica, ou ser uma ginasta. Então o que ela faz? A criança desenha esse sonho e aí ela convida um artista, um artista famoso, que vende bem quadros, e pede para esse artista incorporar à obra deles o sonho dessa criança. E aí ela vende esses quadros para instituições holandesas e reverte esse valor para a criança que tem o sonho e compra uma casa, como já aconteceu, compra bicicleta, como já aconteceu, compra... Por exemplo, eu sou sempre envolvida nesse projeto. E teve uma época que ela tinha uma criança em Florianópolis, aí no Brasil, que a criança queria ser uma ginasta. Aí o que ela fez? Ela pegou, conversou com instituições holandesas e ganhou muitos equipamentos de ginástica. Desses equipamentos de ginástica, ela conseguiu um barco chamado Três Ombres. Esse barco, ele iria levar esses equipamentos até Florianópolis para fazer uma academia para essas crianças. Gente, muito legal. Aí o que aconteceu? Eu me envolvi também no projeto, fui para lá, uma cidade aqui perto, de onde sairia esse barco, e fui fotografar, fotografei o projeto, e depois comecei... O barco iria daqui da Holanda até o Pará. Aí do Pará, ele teria que ir para Florianópolis. Então, Florianópolis é uma grande distância, a gente sabe, do Pará para Florianópolis. Aí eu entrei no circuito para conseguir que a gente conseguisse alguma facilidade para transportar esses equipamentos, esses equipamentos de ginástica. Aí tá. Então, vamos lá. Aí eu fui para o Pará, imaginem, saí daí de Amsterdã, fui para Belém, e o barco chamado Três Ombres, um barco que foi todo construído por voluntários, um barco, gente, eu vou mostrar depois, tem uma réplica do barco lá embaixo. Então, um barco incrível, ele começou a fazer a travessia. Aí a gente foi lá, colocou os equipamentos dentro do barco, e o barco, ele iria navegar totalmente, era um veleiro imenso, que iria navegar até chegar no Brasil, no Pará, para levar esses equipamentos. Não, é história grande. A história é babada, gente. A história é babada. Então, o que aconteceu? No meio do caminho, o barco acabou a grana, acabou o vento, e o barco ficou na África. Então, o que aconteceu? Aqueles equipamentos todos que estavam dentro do barco foram desembarcados num lugar da África e fizeram uma academia lá. Bem, aí essa é outra história. Aí os equipamentos ficaram lá. E as crianças que queriam ser ginastas e tal, aí começou uma outra história que teria que outras academias organizarem. Bem, essa criança atualmente é um campeão. Olha que legal, gente. Quer dizer, eu estou contando essa história para mostrar como é que os sonhos, eles podem se tornar realidade. É uma longa história, mas e aí? Essa exposição aqui, que é no lugar. Um lugar, gente. É um lugar tão contemporâneo. É um antigo estaleiro. Não sei se está dando para ver aqui. Eu estou com um cabo aqui. Deixa eu tirar esse cabo. Era um antigo estaleiro para construir navios. E aí elas fizeram essas instalações, que eu vou mostrar alguns dos quadros que compõem esse projeto. Por exemplo, olha aqui que legal isso aqui, ó. Ó, Romário's Future. Ele é de um quilombo. Cadê? Ele é de um quilombo de Florianópolis. E ele queria, ele tinha o sonho de ter uma casa para morar. Então, ele desenhou, não sei se está dando para ver aqui, aqui, ó. Desenhou essa casa aqui que está com ele. E aí o artista incorporou essa casa a esse quadro. Olha que lindo. Então, aí esse quadro vai ser leiloado. E esse dinheiro, esse valor vai ser revertido para essa criança desse quadro. Então, esse quadro é uma história. Por exemplo, aqui, cada quadro desse tem uma história. Aqui, esse também é o mesmo. Romário Brasil. É, esse aqui também é o mesmo. Romário Brasil. E também, ó. Johan Elkin da Estônia. Ele que fez esse quadro, que é o artista. Essa é a criança e esse o artista, que fez esse quadro. Que eu acho, pelo jeito... Não, esse aqui é outro. Então, para esse sonho dessa criança, aí tem essa aqui, olha. Maria, também, que fez esse quadro, que é uma artista. Ô, gente. É o vivo e é esse mesmo. Ó. Maria Vilares, ela fez esse quadro. E esse menino é de um quilombo, perto de Florianópolis. Então, olha aqui. Aqui, tá o que o menino pintou. Aí, ela incorpora a esse quadro todo. Ela incorpora. Então, olha esse aqui. Deixa eu mostrar esse. Cadê? Deixa eu ver. Aqui. Então, aqui. Essa criança aqui. É Micaela's Future. Eu não sei de onde que ela é. Ah, não. Ela é brasileira também. Eu quero um futuro melhor. Ela escreve no desenho dela. Deixa eu falar com o pessoal aqui. Oi, Marta. Oi, Ju. Então, aí... Aqui. Aqui é o desenhozinho da menina, da criança. E aqui, a artista que pintou esse quadro. Que depois eu vou ver quem é o artista. Vou mostrar os outros quadros aqui também. Aqui. Olha que lindos que são. Ô, gente. E o lugar é tão bacana. É tão, assim... Tão simples. Olha, eu tô fazendo essa live hoje aqui pra mostrar que o simples é o mais bacana, entendeu? Você não precisa de grandes galerias, de coisas chiquérrimas. Eu acho que qualquer ambiente bacana, qualquer ambiente charmoso é interessante. Acho que... Sabe? Porque isso tudo... Olha só, gente. A estrutura. Toda a vista. É bacana isso. Olha lá. Os panos caídos. Nada, sabe? Tão muito limpo e tal. Então, ó. Vou continuar mostrando os quadros. Aqui, um outro. Aqui. Esse aqui, ó. Incorporado a esse quadro, tem o desenho da criança. Tá vendo? O sonho dela é de ter uma casa. Então, aí ela desenhou essa casa. O artista incorporou essa casa ao quadro. Olha aqui, esse aqui. Ó. Stephanie's Future. Aí eu não sei de onde que ela é aqui. Então, ela desenhou o quê? Eu acho que o som de todo mundo é uma casa, né? Eu acho que é. Sabe? Porque a primeira coisa que a gente quer é ter um teto, né, gente? É ter uma casa e tal. Então, aí... Olha aqui. Que lindo. Aqui tá o desenhozinho dela. Aqui em cima. E depois, esse aqui... É o que ela fez. O que é a visão da artista dentro dessa obra de arte, não é? Olha aqui. Esse aqui, o outro também. Não tô vendo aqui o desenho da criança. Não sei se vocês estão vendo aqui. Aqui. Não tô vendo. Esse aqui também, olha. É um outro quadro. Então, esse aqui... Olha só. Aquela história que eu contei no início, que o barco não chegou no destino final, mas ficou parado. É pra esse atleta, que hoje é campeão. Que saiu de uma periferia lá em Florianópolis. Olha que bonito aqui. Olha esse quadro. Então, esse quadro foi revertido à venda dele. Esses quadros são de colecionadores. Ela buscou esses quadros pra mostrar aqui os 20 anos do projeto. E o legal é que ela faz isso no Brasil. Eu acho muito legal isso. Então, olha só. Esse aqui. Zunilda Argentina. A Zunilda... Ela... O que ela fez aqui? Então, ela desenhou... Aqui, olha. Aqui tá o desenhozinho dela incorporado ao quadro. Aqui, olha só. Eu não sei o que ela quis. Eu não entendi ali. Deixa eu ver de novo. Peraí. Ah, ela não quis desenhar. Ela não pôde desenhar ela mesma. Então, ela fez uma coisa abstrata. E aí, a artista também fez um quadro abstrato. E colocou aqui. Nossa, eu tô com um cabo aqui caindo. Pisei. Quase caí aqui no cabo. Do meu... Do meu... Do meu telefone. Então, esse aqui, olha. É uma outra pintura. Essa criança também é da Argentina. Alexis. Ele... Ele criou uma bicicleta. Pra ir pra escola. Então, ele teve essa bicicleta. Ele ganhou essa bicicleta. E fez essa obra. O artista fez essa obra. E foi comprada a bicicleta pra criança. Aqui, olha. Killas. Ela é dos Estados Unidos. Essa criança aqui. Ela... Eu não sei. Ela tinha... Tem diabetes. Então, ela tinha uma série de problemas. Precisava ser cuidada com essa diabetes. Então, esse quadro foi revertido pra... Pra pagar os custos dessa enfermidade. Aqui, da Vigantil, do Future. É um... É o... Eu acho que esse Vigantil deve ser o neto. Da artista. Ela também tinha. Então, eu vou mostrar o quadro dela. Ó. Daniel, Brasil. Ele... Aqui, o Daniel. Ele... Ele mora na casa Recanto São Francisco. Ele... Ele mora num orfanato. Lá nesse lugar. Então, aqui tem uma... Uma coisinha aqui. Que ele recortou. E que foi incorporada ao quadro. Agora, eu acho que é uma ideia muito legal essa. Não é? De você incorporar. Agora, é... Precisa de ter muita conexão isso. Né? Porque... Ó. Chegando aqui. Um músico brasileiro. Deixa eu fazer uma entrevistinha com ele. Pra quebrar um pouquinho. Ei, Celinho. Tudo bom? Tudo. Aqui comigo, Celinho. Gente. É ao vivo? É ao vivo. Alô. Celinho. É... Eu acho que vocês já tiveram várias oportunidades de ouvi-lo tocando. Eu... Ah. Tem um monte de gente aqui. Então... Você vai tocar hoje? Não. Você tá com uma gravata bacana, hein? Não é? Achei. Olha só, gente. A gravata bacana. Temática. Então, tem vários brasileiros aqui. Porque é uma exposição também que tem muito brasileiro envolvido. Vou te ver. Daqui a pouco falamos. Eu vou continuar aqui. Moçando os quadros. Eu tô esperando pela Rete, pela artista. Depois, não sei onde é que ela tá. E eu quero entrevistar também o pessoal do Munganga, que tá aqui. A Lego Lima, também uma artista brasileira, que fez a curadoria da exposição. Eu acho que a Lego chegou... Não, não é ela, não. Então, olha aqui. Aqui, gente. Como eu tava falando, as coisas incorporadas. Aqui, olha aqui a foto dele. Que linda. Aqui, aqui. Aqui também, os quadros. Deixa eu continuar mostrando aqui. Gente, quando é minha fazia, a gente inventa moda, não é? Mas é tão legal, porque se você tem uma conexão boa e pode comunicar, eu acho que é muito legal isso. Jaqueline, aqui. Ela fez esse desenhozinho aqui. Beijo. Ele chama. Cadê? Beijo. Beijo. Cadê? Aqui. Beijo. Então, aí, olha só. Que bonito. A artista incorporou aqui, na parte do coração, o desenho que a criança fez. Aqui, Diego também. Ele é... Aqui, esse é um quadro da artista que faz essa exposição, que tem esse projeto. Que é Heth van der Linden. Uma das características dela é esse sapato vermelho aqui, que ela tem uma grande influência espanhola na carreira dela. Eu vou mostrar outros quadros. Então, a gente reconhece a obra dela também, por causa das figuras espanholas. Nossa, a gente, tô falando tanto que eu tô ficando até, assim, com sede. Ok. Esse aqui é um outro quadro. Um espelho aqui no meio. Tem alguns elementos. Esse aqui é um quadro da Heth, dessa holandesa. Aqui, ó. Ele fez esse aqui. E aí, ela incorporou ao quadro dela. Lembra que eu falei que uma das figuras é esse sapato vermelho aqui, que ela sempre tem esse sapato espanhol. Vamos continuar aqui. Bonito aqui. Esse quadro vermelho também. Bonito. Esse aqui, dados. Ele é brasileiro também. Aqui. Que bonito o quadro. O desenho dele tá lá incorporado. Sim, o desenho dele é esse aqui, ó. Olha só. Aqui. Nessa parte aqui. Tem aqui, ó. Katilin's Future. Aqui é. Brasileira também. Em Bituba. Ela tem uma casa pequena e queria uma casa maior. Então, esse quadro cumpriu o que ela oferecia, que era melhorar a casa da Katilin's. Aqui, Rodrigo também. Ele fez esse desenho aqui. E... Nossa, gente, aqui tá tão frio esse lugar. Aqui, ó. Aí, com esse quadro. Então, é isso, gente. Essa exposição vai ter música. Já tem um monte de gente, um movimento aqui. Sabe? Eu vou... Eu vou esperar a Hatch. Daqui a pouquinho eu volto. Com mais informações sobre a exposição. Ali tem uma outra exposição também. Vou mostrar. Com muitas instalações. São duas exposições conjuntas. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui também. Sabe? Então, o que a Hatch faz, gente? É o seguinte. Ela... Ela pega velhas... Vela... Vela... Velhas velas de barcos. Chama crianças pra pintar. Depois, essas crianças pintam. Ela corta essas velas. Faz bolsas. E vende essas bolsas. E esse dinheiro, esse recurso, é revertido para o projeto também. Então, aqui... É... Uma definição do caos. Nessa exibição aqui também. E eu vou mostrar uma coisa aqui que tem do nosso país. Os ditadores do mundo, né? Infelizmente, nosso país está no meio desses loucos. Então, essa aqui é uma instalação. Com papel higiene. A gente pode entender como, né? Aqui, ó. Então... E Bolsonaro... Is burning our future. Está queimando o nosso futuro, né? Que é a Amazônia. Então, aqui também tem... O primeiro-ministro daqui, que é muito criticado pelas... Que acha que ele não é tão rígido em relação a esses... Ao Covid, que deveria ser mais restrito. Deveria botar mais... Não flexibilizar tanto. Aqui também, alguns... Alguns manequins. É... Com... A igreja, né? A igreja. E outra... Sobre as religiões, as muçulmanas e a religião católica. Então, aqui continua. As pessoas pesquisando. Cachorro também vem à exposição aqui. Aqui são recados. Assim, a gente entra 30 pessoas, depois sai. Essas 30 pessoas entram mais 30. É uma forma de organizar a entrada de todo mundo. Então, é isso. Aqui também. Cerâmicas. Vou dar uma panorâmica. Um lugar. Gente, daqui a pouquinho eu volto. Eu queria entrevistar a Hatch, mas ela sumiu. E se eu sair, eu depois não entro mais, porque tem a restrição de 30 pessoas. Então, olha... Muito legal essas atitudes. Não, eu acho que... O mundo... O que seria do mundo sem os artistas, não é? Gente, até mais. Daqui a pouquinho eu volto. Um beijo. Bye. Wander Linden. Já mostrei a exposição Hatch. Nós estamos ao vivo aqui. Explica o seu projeto, que é muito legal. Você fica longe, né, gente? É assim, ó. É longe, fica longe. Ó, assim, ó. Esse projeto há 20 anos, não é? Há 20 anos, sim. Eu comecei só a pintar os sonhos da criança, os sonhos do futuro. O projeto começou na Argentina, mas depois mudou. Também, fazendo o projeto no Brasil. Então, eu, como lugar, tenho muitas crianças com muitos sonhos. Mas essa criança não tem expectativas de realizar o seu sonho. Então, eu falo com as crianças e digo que elas têm que pintar o sonho do futuro em um papelzinho. Um sonho do solo, um artista clássico. Tá reconectado. Aqui, ó. Voltou. Hatch, ó. Hatch tá falando pra vocês, é? Voltamos. Voltamos. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 E nós fazemos um comportamento para jogar com os filhos. Muito bem. E depois, na sua proposta, eles tinham sempre de escolher. Os filhos com os filhos. E os filhos foram para o voo. E os filhos foram para o voo de filhos. E aí eu vou fazer como você pode... Blain, 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 carlos! O que? O que você viu? O que você está dormindo? 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 O que é isso? E, 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 bom, com as crianças, você tem que ir embora. Sim, sim. Então, falando assim, a dofeita uma mensagem a Pieta, o capitão, disse. E qual foi a mensagem? O que foi isso? Pois é. Foi sobre o oceano, sobre como prontas as zonas devem ser, para cuidar de um dos outros, cuidar da casa, cuidar da rua, para a cidade, do bairro, do estado, do todo mundo, do planeta, do planeta. Sim. E o que você acha que o dofeita disse? O que devemos fazer? Sim. Sim? Sim. 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 Que é muito cuidado desse oceano, para a gente cuidar dos oceanos, não jogar coisa, muito plástico na roda, é um pouco, no oceano, sim, não jogar plástico, não ver... E hoje é o dia do meio ambiente, né? Pois é. O que você acha que você vai estar em espécie? É um ótimo para o oceano, porque tem uma delícia muito fosa, e estrago em um bote e dando para toda a família e a família está você vê? ok, como? aí era assim aí a gente recebia as crianças e depois ia pintar que lindo, vou mostrar de novo com a Lego, né? cadê a Lego? está aqui também vamos lá, mostrar lá eu vou mostrar o ônibus que a gente estava dentro e que aconteceu essa peça de teatro de um golfinho que começou a seguir o navio chamado Três Ombres então foi ali já vi ali não, já falei aqui, então foi lindo é Dante Cláudia super leu e esse aqui era o barco que o golfinho ficou seguindo Três Ombres que lindo eu tenho muita foto desse barco hoje a gente foi isso hoje a live foi em várias etapas porque várias coisas estão acontecendo aqui nesse galpão nesse estaleiro enorme um abraço e até amanhã muito lindo esse é um grupo de teatro maravilhoso Cláudia Maoli e Carlos Lagoeiro eles tem um teatro aqui em Amsterdã chamado Teatro Munganga e o Teatro Munganga tem esse ônibus chamado Busganga que eles apresentam peças para crianças para adultos e é que a gente está sempre um abraço para vocês eu encerro minhas atividades hoje esse aqui Celinho um músico brasileiro que arrasa aqui Valéria minha amiga que é astróloga estou vendo o mapa de gente nós temos um programa eu espero que vocês assistam chamado O Céu de Valéria que a Valéria fala sobre como está o céu e hoje daqui a pouco né Valéria vamos ter um eclipse bem importante hoje é lua cheia será às 21h11 horário da Holanda no Brasil 16h11 então gente então a Valéria falou que é para a gente se conectar com a força do universo e fazer uma prece ver o que é melhor para você o que vai melhorar para a gente o que você quer olha Lego essa artista brasileira que é genial Cláudia ali com as crianças pintando e vai ah vocês vão pintar agora então e eu aqui transmitindo isso tudo já falei com Cláudia aqui aí as crianças pintam essas velas sabe e essas velas elas são fazem bolsas e são vendidas para ajudar o projeto chamado Paint a Future aqui o nome eu vou mostrar as bolsas aqui para vocês que são lindas feitas das velas dos barcos então esse aqui esse aqui são os produtos do navio três ombres né hello e aqui as bolsas que a Rete vende para reverter para os sonhos das crianças muito lindo o projeto é tá bom gente então ó estamos aqui nesse igual ponto um beijo para todo mundo e fique em paz beijo tchau tchau